Entramos em mais um mês desse ano, fevereiro, e com ele trazemos um novo curador e uma nova temática. Pode entrar, Tiago, pra contar pra galera qual a temática vencedora da enquete lá do grupo e também quais os filmes que tu escolheu pra esses debates. Fala, galera! Meu nome é Tiago Sardenberg e eu tenho dois canais aqui no YouTube. O Clube do Pop, que é voltado aos fãs de música pop, onde eu conto a história de vida dos artistas da música pop, e também o Quanto Mais Filmes Melhor, que é o meu canal de críticas cinematográficas. E no mês de fevereiro eu vou estar aqui ao lado da Tati pra gente conversar sobre um tema que une justamente essas duas grandes paixões, que é o cinema e a música. O tema proposto são Cantoras do Oscar. Ou seja, a gente vai conversar sobre filmes que deram destaque, tiveram como protagonistas grandes divas da música. Pra começar esse debate, eu vou começar justamente com o filme que eu tô vestindo aqui, a minha camiseta, A Star Is Born Nasce Uma Estrela, a versão justamente da Lady Gaga, que tá indicada esse ano ao Oscar. Vai ser bacana se vocês também puderem assistir as versões anteriores, estreladas pela Janet Gaynor, pela Judy Garland e pela Barbra Streisand, pra contextualizar o nosso debate e tornar o bate-papo mais rico. Não é obrigatório. Se vocês quiserem assistir só o da Lady Gaga, tudo bem, porque o foco principal vai ser o filme com a Lady Gaga, dirigido pelo Bradley Cooper. Mas se puderem também assistir as outras três versões, vale a pena. Inclusive, a Tati já fez um vídeo comparando aqui no canal dela todas as versões. É um vídeo muito bacana, um dos meus vídeos preferidos da Tati. Então eu sugiro também que vocês assistam esse vídeo antes do nosso debate. O segundo filme proposto é o filme que deu o Oscar pra Barbra Streisand. Funny Girl, dirigido pelo William Wyler, o mesmo diretor de Ben Hur. É um musical do final da década de 60 e que eu considero uma das grandes atuações de uma cantora na história do cinema. Uma das mais icônicas. Foi o filme de estreia da Barbra Streisand no cinema. Ela era uma grande estrela da Broadway na época, mas nunca tinha feito filme nenhum. Então ela já começou com o pé direito. Funny Girl foi um grande sucesso e rendeu a ela o Oscar de Melhor Atriz. Então assistam também pra gente poder conversar aqui. E fechando o mês, vamos conversar sobre Feitiço da Lua, o filme que deu o Oscar a Cher. Esse não é musical não. É uma comédia romântica, onde a Cher faz par romântico com o Nicolas Cage. É um filme delicioso, tá aí entre as melhores comédias românticas de todos os tempos. Aparece o tempo todo nessas listas de filmes para se ver antes de morrer. E vale a pena também vocês conferirem Feitiço da Lua pra gente fechar o mês aí de forma muito positiva. Com um filme muito pra cima e muito gostoso de se ver com personagens extremamente carismáticos. Então é isso. Vai ser um prazer estar aqui com vocês nesse mês de fevereiro. E vamos que vamos porque o clube do filme tá com tudo. Então é isso, pessoal. A gente espera vocês todo sábado a partir da semana que vem, dia 9, às 5 horas da tarde. Todo sábado a gente vai ter uma discussão diferente sobre os filmes que o Thiago escolheu na ordem que ele apresentou aqui pra nós. Espero vocês aqui pra comentarem esses filmes com a gente. No canal do Thiago também, porque ele tem um conteúdo ótimo. E se não for pedir muito também no Facebook, porque lá eu fico lembrando vocês que tem live no sábado. Porque as pessoas esquecem, né? Então se vocês querem ser lembrados toda semana, na live no sábado, às 5 da tarde, o grupo é o melhor lugar pra vocês estarem por dentro desse universo do clube do filme. Até a próxima. Tchau, tchau.